Música Apresados telespectadores, é uma alegria muito grande estar novamente com vocês, não só em imagem como em voz e acima de tudo com vibração sublime do amor e do perdão. Numa tentativa muito grande de passarmos para os nossos irmãos os valores eternos que devem acompanhar o homem na busca da vivência dos ensinamentos cristãos. Aí está a nossa religião, trabalhar a nossa alma, o nosso entendimento para que consigamos em nossos dias na terra vivenciarmos a mensagem de Jesus como o sublime caminho para a nossa própria elevação espiritual. E o perdão é a grande força que Jesus nos concede. O perdão é luz na alma de quem perdoa. É de inteligência que nós perdoemos as falhas que por acaso cometam contra nós. É importante entendermos que só pelo perdão nós vamos conquistar o direito de termos o equilíbrio emocional. Porque se você não perdoar uma falta que por acaso inconsequentemente tenham cometido contra você, o seu desequilíbrio tomará uma força muito grande em seu sistema nervoso. Porque vem o ódio, vem a raiva, o nervosismo, daí você não dorme, daí é um dia mal vivido depois de uma noite mal dormida. Você não vai ter condições de se alimentar, você vai sentir dor de cabeça, vai aparecer uma úlcera no seu estômago. Tudo isto porque você não perdoou uma falta cometida às vezes involuntariamente. Então entre com o perdão. Tenha amor pelo seu próximo. Tenha paciência com o seu semelhante. Jesus tem amor e tem perdão e paciência conosco. Há dois mil anos o Cristo vem procurando nos ajudar, nos levantando das quedas do caminho, nos socorrendo nas horas difíceis, tudo por amor e por perdão. E o tempo Deus nos concede no corpo físico justamente como abençoada aula de cada momento, de cada instante. Perdoe as faltas que por acaso alguém tenha cometido com você. E Jesus vai lhe abençoar para que você durma bem, para que você tenha tranquilidade, se alimente com calma interior, possa trabalhar e cumprir bem com as suas tarefas, porque o trabalho é digno, é prece eterna. Muita paz, que Jesus lhe abençoe o coração, abençoe sua alma, seu sentimento, a sua vida, a sua caminhada, todas as suas decisões. Fique conosco e amanhã às 13h30 aqui novamente estaremos. Graças a Deus. Graças a Deus.